O meu amor pediu-me um beijo Eu fico louca Então eu fui mais abaixo Então eu fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho no seio Ai meu Deus Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo O balanão tem as no seio Então eu fui mais abaixo Então eu fui mais abaixo Dei-lhe um beijo no umbigo Dei-lhe um beijo no umbigo Ela disse mais abaixo Oh moço Não há perigo É muito mais E então eu fui mais abaixo Então eu fui mais abaixo Beijei-lhe um beijinho no seio Beijei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais acima Já foste abaixo no mais E então eu fui mais abaixo no seio E então eu fui mais abaixo no seio E então eu fui mais abaixo no seio Dei-lhe um beijo no seio Ela logo respondeu Da classe Estás perto do aparelho Então eu fui mais abaixo Nem um beijo no seio 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 Ela disse mais ao lado Assim ao ladinho Ao lado é maravilha Então eu fui mais ao lado Então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Eu dou-te um beijo em todo lado Só aí é que eu não vou Para acabar a confusão E para acabar a confusão E para vos fazer feliz E para vos fazer feliz Visitar-nos o beijinho Na pontinha do marido Vivo! Vivo! E agora a palma Chaf, 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 chaf Chaf, pressão E agora a palma E já canta e a cana verde, o andango e o corredinho Já canta e a cana verde, o andango e o corredinho O vírus faz o melhor, que canta e a churrar comigo O vírus faz o melhor, que canta e a churrar comigo É assim que eu venho à testa, e vou cantar a sozinha É assim que eu venho à testa, e vou cantar a sozinha É assim que eu venho à testa, e vou cantar a sozinha É assim que eu venho à testa, e vou cantar a sozinha Já canta em mulher bonita, também canta em mulher feia Já canta em mulher bonita, também canta em mulher feia A mulher baixinha faz fita, a mulher alta dodeia Mulher baixinha faz fita, a mulher alta dodeia É assim sobre a festa, a mulher é que se enjaia É sim, você não é periente, eu vou lhe retro a vida É sim, você não é periente, eu vou lhe retro a glória É sim, você não é periente, eu vou lhe retro a vida E salta uma luta Destruz-te a lágrima Já vim de copinho verde E copinho da bandeira Já vim de copinho verde E copinho da bandeira Eu vou ter um copo de tipo Um copo e a bagaceira Eu vou ter um copo de tipo Um copo e a bagaceira É assim que se adeventa a festa E aumenta a fogueira É assim que se adeventa a festa E aumenta a fogueira É assim que se adeventa a festa E aumenta a fogueira É assim que se adeventa a festa E aumenta a fogueira E a mulher já está laçada, e o vinho já está na mão É sincero então, eu pago o vinho, o amor e o pau É sincero, eu pago o vinho, o amor e o pau É sinceramente a festa, eu pago o vinho, o amor e o pau É sincero então, eu pago o vinho, o amor e o pau Espejado, brujinho, para acabar em grande, as palmas Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá 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 tch